tu ontem foste ao bairro alto fazer uma tatuagem? fiz uma tatuagem, está com curativo aqui ainda, mas... e é o quê? O que é que fizeste? eu tenho muita tatuagem poxa lá não te arrependas quando chegares a velho e foste político já estou velho não, político de terno e depois pumba tens que trabalhar com as mãos escondidas não, desse mal eu não vou sofrer não? não, eu era político não deixa eu bater aqui ó mas deixa-me dizer-te uma coisa quem te acompanha, quem conhece o teu trabalho e quem ama o teu trabalho percebe rapidamente tu és um bicho político o homem é sempre um bicho político quando fala daquilo que ama, daquilo que é desconfortável esse é o teu papel acho que é onde eu escrevo melhor quando eu falo de política mas com o tempo eu aprendi que política não precisa ser só contra o governo eu fui para Angola gravar esse disco eu gravei 15 videoclipes para o disco tem um videoclipe para cada faixa e numa viagem para Angola fui tocar em Angola eu falei eu preciso gravar um videoclipe lá era a minha primeira vez na África e eu fui escrever no avião e acho que eu falei eu falo de amor no amor entre o... porque eu fiquei muito triste em Angola como o resto do mundo esqueceu a África sabe? realmente cuidado com o que vais dizer de Angola não porque podes não voltar a tocar lá não eu gostei muito de Angola o povo angolano é demais mas eu fiquei muito triste com a maneira de como a guerra que acabou há tão pouco tempo tudo isso eu quis escrever sobre amor entre as pessoas a música que chama Você Diz que o amor não dói que fala que pergunta se você já amou como se não houvesse amanhã aquele amor que quando bate você perde o medo da morte quem tem filho tem um pouco desse sentimento quando fala de amor sobre filho e eu acho que política tem a ver com isso política é uma coisa de dia a dia me tornar um político acho muito difícil acho que os caras não iam me aguentar lá falar cara volta pra fazer tua música mas talvez Gilberto Gil tenha falado isso e acabou virando ministro da cultura não, mas é mas é que o Gilberto Gil tem mais 30 anos de maconha em cima que tu tu que pensa não, mas é que o Gilberto Gil tem mais 30 anos que tu tem mais 30 anos que tu tem mais 30 anos tem mais 30 anos que tu que tu que tu tem mais 30 anos 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 tem mais 30 anos que tu tem mais 30 anos que tu tem mais 30 anos que tu tem mais 30 anos Obrigada.